Música Olá, hoje 26 de outubro, terça-feira, sejam bem-vindos ao Esporte na Área. E vamos começar falando de futsal, porque o campeonato estadual já está na fase de mata-mata e ontem saíram os dois últimos semifinalistas. O campeonato piauiense de futsal já tem os semifinalistas deste primeiro turno da competição. A equipe do Belos derrotou o Barbados por 4 a 3 ontem no ginásio do Vale do Gavião, palco do torneio. E na sequência, o Jazz ficou no empate de 2 a 2 com a equipe Pedra de Fogo, conseguindo assim a segunda vaga. Com isso, os confrontos vão ser entre a equipe do Belos e Campo Largo. E a equipe do Jazz enfrenta a seleção de Valença. As semifinais e a final ainda não têm datas definidas. A previsão é que o jogo aconteça no início de novembro. Lembrando que a grande final em que os dois campeões de cada turno se enfrentam, já tem data marcada para o dia 3 de dezembro. Mas se um único clube conseguir os dois turnos, já é declarado campeão da edição de 2021. A final era para acontecer já nesta semana, mas por conta da Copa do Nordeste de futsal, que vai ter início nesta quinta-feira lá em Recife, em Pernambuco, o calendário dos jogos do campeonato piauiense foi adiado. O time piauiense que vai representar o estado é a equipe do Campo Largo, lá na Copa do Nordeste. E o Campo Largo vai representar justamente porque foi vice-campeã do Metropolitano deste ano. A ABB, que foi a campeã, desistiu de participar. E a equipe do Belos tinha sido convidada e também informou a sua desistência da competição da Copa do Nordeste, que é aí conquistada essa vaga justamente pelo Metropolitano. Agora vamos falar de judô, porque a piauiense Michele Silva conquistou o bronze do Campeonato Brasileiro, submetiu na categoria até 52 quilos. Agora a judoca vai se preparar para a seletiva nacional, que dá vaga para as Olimpíadas de Paris. Foi na categoria até 52 quilos que a judoca piauiense Michele subiu ao pódio e trouxe para casa a medalha de bronze estampada no peito. Na disputa pelo terceiro lugar, a atleta derrotou a judoca do Rio Grande do Norte, Milena Costa. E a sensação de estar entre as melhores da competição voltou a encher essa promessa olímpica de muito orgulho. Você tem que estar muito bem focado na competição, muito bem concentrado. E eu acho que consegui demonstrar isso em todas as minhas lutas, sempre fazendo tudo certinho. Na hora demora um pouco para cair a ficha, mas a gente fica naquela, nossa, subi no pódio depois de dois anos, estou bem de novo. E como a minha parceria com o Sense6 Pedito é muito, a gente tem uma ligação muito boa nesse quesito de competição, a gente estava fazendo uma boa dupla, a gente estava muito bem na competição. A gente estava, as nossas ideias estavam se encaixando e principalmente a gente estava confiantes um no outro. A Kaila, que também é uma das atletas que vem em constante destaque nos tatames, não subiu ao pódio e conquistou a quinta colocação na categoria até 63 quilos. Foi uma experiência a mais na minha carreira, porque eu sendo sub-18 fui para um brasileiro sub-21 e também próximo mês, lá para o dia 20, já tem o brasileiro sênior, que é mais ainda, mais alto também o nível. Então, essa competição foi para mim ter experiência também. O meu pensamento é de treinar mais ainda, acertar os erros que eu cometi. O brasileiro sênior não é a minha categoria, mas eu vou lá para ter experiência e sim com vontade de subir no pódio. Mesmo que seja uma categoria acima da minha, eu quero trazer resultado. O treinador Expedito Falcão destacou o desempenho das meninas nesse retorno às competições nacionais. Só estava o supra-sumo do judô brasileiro. Então, assim, as meninas chegarem e ficarem entre as melhores, a Michelle conseguiu medalha de bronze. Então, isso é um feito muito grandioso para a nossa realidade, como está o judô piauiense hoje. Então, com as dificuldades que nós estamos tendo aqui para treino, dificuldade de tanto tempo sem competir. E as meninas lá fora estão rodando, estão competindo. Então, se nós formos pegar as adversárias que elas perderam, todas que elas perderam são atletas que estão rodando no nível mundial. A que a Michelle perdeu foi a campeã. A que a Carla perdeu foi a campeã. Então, é para você ver o nível que as meninas se encontram. Com a conquista do terceiro lugar, a Michelle agora vive a expectativa de participar da seletiva nacional, que dá vaga para as Olimpíadas de Paris em 2024. E garante que, mais uma vez, vai dar o seu melhor para pontuar e se destacar cada vez mais no ranking nacional. Agora é ajustar o que tem para ajustar, botar a cabeça no lugar, continuar com o pé no chão e treinar bastante. Porque eu também estou na vaga, eu também tenho chance. Alguns atletas da Aquática Tri vão participar dos Jogos Escolares Brasileiros, o JEBS, deste ano. Cada um vai representar a sua escola e o Piauí lá no Rio de Janeiro. A participação desses atletas nos Jogos Escolares de Natação, antes de tudo, é aguardado com muita ansiedade. Jogos Escolares é uma competição que todos atletas querem participar, que é aquela simulação da Olimpíada. A organização tenta proporcionar uma atmosfera próxima da Olimpíada, com vila olímpica, com centro de convivência. Então, assim, todo no modo olímpico. Então, todo mundo quer participar para ter esse espírito olímpico. E logo, pós-Olimpíada, então isso já fica mais aflorado. Para eles, que a cada dia buscam superar suas marcas, essa é uma oportunidade de se destacar entre os nadadores de todo o Brasil. A Ketrin tem 14 anos e vai para a sua segunda participação nos Jogos e quer fazer diferente do que foi em 2019. Foi uma experiência muito boa, estava buscando resultados bons. Era a minha primeira vez nos Jogos Escolares, é uma competição muito grande, muito boa. Tive experiências maravilhosas, fui desclassificado em uma prova, mas pretendo melhorar esse ano. O João Otávio, que vai participar pela primeira vez, vai fazer ao menos quatro delas. E, claro, vai em busca de novas marcas. A expectativa é muito boa para que eu me saia bem nessa competição. Eu vou nadar quatro provas. Eu busco uma queda de tempos, que faz alguns meses que eu não nado em piscina de 50 metros. Vai ser uma competição difícil, já a nível nacional. Com baixa de tempo, com quebra de recorde, alguns possíveis quebra de recorde, vai dar espaço para novas competições, sim. Dentro da água mesmo, eles já estão bem preparados. Agora, aquele período que a gente fala que é o polimento, que é o período de descanso, período que simula algumas ações de competição, estratégia, a gente monta a estratégia de prova. E é o que vai acontecer nesses últimos dez dias que faltam para a competição. Então, assim, é o momento de tirar dúvidas, mas também de acalmar eles. Já o Lucas está trabalhando bem a sua velocidade, para tentar, quem sabe, trazer bons resultados para o Piauí e para o seu próprio desempenho individual como atleta. Estou bem empolgado mesmo. Vai ser a primeira competição, vai ser com o Brasil todo, praticamente. Com pessoas de 12, 13, 14 anos, com certeza mais velha do que eu. E eu estou com a expectativa de conseguir baixar meus tempos. E também tentar buscar o pó de terceiro lugar. E para os nossos nadadores, fica a torcida para uma boa atuação nesses jogos escolares. É isso aí, parte da equipe piauiense que vai para o Jebes, para os Jogos Escolares Brasileiros, que estava aí, que está voltando à sua ativa, porque ano passado, por conta da pandemia, foi suspenso esses jogos que vêm agregando muito para o esporte de base. Dessa competição saiu nomes como Sara Menezes, saiu nomes olímpicos, começando pelo Jebes. E está aí esses atletas que vão representar o Piauí na natação, porque além da natação tem os outros esportes olímpicos individuais que também vão estar participando, vai ter piauiense participando, como no judô, como também no tênis de mesa, esses esportes que são individuais. E também tem os esportes coletivos que também tem os representantes do Piauí, como no basquete, no futsal, no handball e também no vôlei, que são modalidades que sempre tem atletas piauienses e que vão estar representando o Estado já na próxima semana, tanto na categoria de 12 a 14, como também na de 15 a 17 anos de idade. Então fica aí nossa torcida para o pessoal da natação, que tenham bons resultados, que já tem esse ritmo durante todo o ano, por mais que a gente ainda esteja vivendo na pandemia, esses atletas conseguiram voltar ao seu ritmo de disputa, no começo do ano já teve competição e agora, nesse final do ano, para consagrar esse ano, essa temporada, os jogos escolares e também as competições brasileiras de cada categoria que também acontece no final do ano. É isso, o Esporte na Área fica por aqui, o programa volta amanhã às 5h10 da tarde. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí